Salve, salve rapaziada, tudo certo meus amigos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gunsta Play Games, continuando aqui a nossa série de Bombatete Pro Evolution Soccer 6, é isso aí, com o Manchester United na série B aqui do campeonato inglês, lembrando que na última rodada a gente ganhamos, e ganhamos bonito né rapaziada, cadê aqui? Ganhamos de 5x1 do Huddersfield, eu não sei nem pronunciar o nome desse time aí, complicado, beleza. Vamos aqui agora contra o Fulham galera, eu tava vendo aqui, tem uma parada aqui ó, regular condição física meu, aí ó, tipo eles podem ficar bom ou ruim né, aqui, sorte que todo mundo ficou bom, beleza, vamos lá então, eu não tinha usado isso nos jogos anteriores, agora usei aí, vamos ver se a gente melhora um pouco aí nas divididas né, porque é isso que tá atrasando o nosso lado, bom, temos a suspensão do Pogba né cara, e aqui o que que vamos fazer? Vamos deixar o Mata no banco para a entrada do Di Maria, o Felaíne ó, o Matite já tá no lugar do Pogba, porque ele tá suspenso, certo galera? E vamos deixar ali o Felaíne ali por enquanto né, tipo ele não tá na condição excelente, podia pôr o Carrick, mas pro primeiro tempo vamos deixar assim mesmo, e é isso aí, a única mudança, o Di Maria no lugar do Juan Mata, e o Pogba que tá cumprindo a suspensão, mas é isso aí, autoriza o árbitro, bola rolando aqui em Old Trafford, que gramado horrível que tá hoje hein galera, falta meu camarada, milagre o juiz marcar uma falta pra mim aí né rapaziada, vamos lá, o Lingard já toca a bola aqui, com o Ashley Ong, lindo passo, olha a pancada do Lingard pra fora, até pedi desculpa aí galera, pra mim ter mandado vídeo ontem, mas eu tive que dar uma saída, não pude gravar, mas hoje tamo aí rapaziada, cruzamento na área, cabeçada vilinosa do lugar, e ele teve que bater na bola de novo, pra dar um tiro de meta pros caras né velho, podia ter deixado sair pra escanteio, mas firmão, tamo aí né galera, tá valendo, tá valendo, chutou duas vezes pro gol, acelera esses caras aí mano, vamos acelerar aí que, tá bonito por enquanto né, tamo vindo numa boa sequência de vitórias aí rapaziada, e sai da lateral meu querido, vou te quebrar porque eu não curto que fiquem correndo pela lateral, isso aí, pode dar cartão, pode dar cartão, sai de maca meu querido, ou fica machucado só pra aprender a não ficar apelando, tira a bola aí, boa esmalim, pega aí, Lukaku meu querido, ganha, ganha na dividida, ganha na dividida, força, força no bagulho, toca a bola aqui pro Lingard, recebe livre da marcação, toca pro, Alex Sanches, com o Di Maria, que tenta achar alguém livre, pra fazer a jogada, achou o próprio, Alex Sanches, mas o Alex Sanches, é aquela coisa né, de sempre, o Alex Sanches, está embaçado, Di Maria, errou o passe, que ia pro Lingard, errou feio ainda né, cara, mas aqui o Pio Jones, já pegou a bola, pra perder de novo, pegou pra perder de novo, e o cara desdobrou, meu zagueiro ali né, em 10, beleza, vamos lá, Di Maria, meu querido, toca a bola, porque eu não quero ficar pela lateral, ô Di Maria, tu tá errando o passe hein cara, no outro jogo, tu foi bem pra caramba, nesse aqui já tá, dando vacilo, vamos lá, recebe o Alex Sanches, chuta que nem a bunda dele, chutou que nem a buzanfa, que nem o traseiro dele, beleza meu camarada, vamos lá, que tá embaçado aí, esse jogo já não começou, com o mesmo pique, que terminou o anterior, olha o lindo passe dos caras, ô Di Maria, tu não me faz mais isso cara, ó, e deixou o gol livre, quase que leva o gol, cara, que é isso meu camarada de Geia, já vamos fazer o lançamento, lá pra frente, aqui com o Alex Sanches, boa bola, com o Lingard, e o Lukaku tava marcado, ô, o cara deu uma trombadona, no Lukaku ali hein velho, era pra ser pênalti isso aí, meu querido, o juiz não marcou nada, não marcou nada, falou pra seguir o jogo, vamos lá, o Lingard na pancada de longe, a bola pegou na zaga dos caras, pressão, pressão, vamos lá que aqui é pressão, boa vai Alex Sanches, ah, o Alex Sanches é foda, o cara ensaia todo o chute, ó, que esquisito, daí vai, bate em cima, tiro de meta apenas, para o goleirão do Fuhrenheisen, tá feita a cobrança aí, joga a bola lá, onde tá o Di Maria, boa Di Maria, consegue o Di Maria, conseguiu ganhar aí na dividida, mas na sequência, o Alex Sanches perde a bola, beleza, meu camarada, vamos lá, olha só, velho, o cara, o cara além de perder na trombada, ele sai do foco da bola, ele abandona o cursor, mas beleza, vamos lá, toca a bola aqui com o Matite, Matite, faz a intervenção aqui para o Felaine, que tá de ala, não sei, não te coloquei na ala, para tu ficar na ala, e o passe errado do morto do Alex Sanches, como de rotina, ó, ninguém tira a bola do cara, velho, olha só, olha só, isso quer correr que nem uma Fórmula 1, né rapaziada, mas beleza, já recuperamos aqui, Lingard, tenta a bola com o Lukaku, mas a bola saiu errada, ganha na cabeça, rapaziada, boa Felaine, pelo menos você ouviu as minhas preces, e aqui, ó, esse passe horrível do Lukaku, que passe horrível do Lukaku, meus amigos, beleza, ele já vai tocar lá na lateral para aquele cara, já tô até indo lá para marcar, para dar um carrinho, para fazer alguma coisa, porque eu não curto isso aí, aí beleza, ô cara, você tá atirando, tá atirando, rapaz, amo o cara, ah, meu carinha já tem cartão, velho, não posso nem dar carrinho no maluco, senão vou ser expulso, beleza, cruzamento dos caras, tira a bola, Lingard, Felaine, pega a bola aqui, contra-ataque, rapaziada, contra-ataque, jogo rápido, Alex Sanches, tu é um morto, cara, tu é um morto, velho, tu tá embaçado, vamos rapaziada, acorda para a vida, acorda para a vida, que não é com tu de fado o bagulho, meus amigos, vamos lá, cara, vai, Felaine ganha no alto, Felaine ganha, ganha nada, né, velho, Felaine, pelo amor de Deus, o que que tá perdendo na jogada aérea, esse meu querido aí, aí beleza, vamos lá, que o cara já vai vir pela lateral aqui, tira rapaziada, boa, cara, já vou fazer uma mudança aqui de imediato, vamos colocar o Di Maria mais para frente, o Alex Sanches mais para trás, recuado, porque o Alex Sanches lá na frente, cara, não tá fazendo nada, ah, mas aqui já erramos um passe, e olha só o perigo, rapaziada, quase, meu, o cara saiu livre na cara do gol, quase causou problemas para nós, sorte que o chute foi para fora, já pegamos aqui a bola com o Ashley Young, Lingard, eita mais aqui com o Di Maria, o Di Maria rendeu muito no primeiro jogo, mas aqui ele tem que melhorar mais um pouco, vamos lá, Di Maria, achar alguém livre aqui, o Lingard pode ser Felaine, toca a bola, ô João, você deu o carrinho dentro da área, mano, o cara me deu o carrinho lá dentro da área, que o meu carinha chegou a virar do avesso, e o que o juiz fez? Nada, 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 porque esse juiz é pilantra, beleza, vamos aqui, o Lukaku já pega a bola com o Lingard, olha, ah tá, não nos deu falta, velho, pelo menos o juiz dessa vez deu falta, não fingiu, não fingiu que viu, que não viu, mas beleza, vai acabar aqui né rapaziada, final do primeiro tempo, placar, 0x0, 6, chutes a 1, é, estamos acelerando, mas o gol não está saindo né rapaziada, também não é satisfatório né, mas a pressão está tendo, estamos pressionando, estamos pressionando, vamos lá, que nós temos que ganhar dos caras, temos que continuar com essa boa sequência de vitórias aí, se eu não me engano, 3 ou 4 seguidas na série A, na série B, vamos lá, Aldi Maria já pega a bola aqui, tenta achar alguém livre, Lengard, que é isso meu camarada, Felaíne pega a bola aqui, toca para o Lengard de novo, está, está, fez esse espaço aí galera, melhora esse espaço aí, boa rapaziada, olha só, veja bem, gol do Lengard, meus amigos, é o gol do artilheiro, do artilheiro não, do craque da camisa 14, o artilheiro é o Lukaku, mas beleza, estamos aí, 1x0 eu até tesourei sem ver o replay aí, quando terminar o jogo eu mostro o replay para vocês, que vai repetir lá os gols, beleza galera, agora sim, agora estou gostando de ver 1x0 para nós, 1x0 para nós, 1x0 para nós, vamos lá, vamos lá, que ainda temos que fazer mais um aí, para ficar em uma boa vantagem, porque está perigoso, 1x0 é pouco, olha, nossa, gol dos caras rapaziada, não deu nem para comemorar direito, gol do cara aí, vamos ver como é que foi, tabelinha linda, e cruzamento, e meu zagueiro ali panguando, não marcando ninguém, pode crer rapaziada, 1x0 para o Fulham, contra o Manchester United, e o Alex Sanchez já fazendo merda, como sempre, beleza, vamos lá, ô maluco, você não vai tirar sarro da minha cara, velho, pôr da cartão, pôr da cartão, falta técnica para parar o contra-ataque veloz, isso aí, todo mundo fala que o Fernandinho tinha que ter feito isso na Copa, mas beleza, eu faço aqui, porque aqui eu sou ignorante, aqui eu sou ignorante mesmo, ô, vocês estão loucos, rapaziada, estamos errando demais aqui, está feio a coisa, fizemos gol, mas não estamos com aquela bola toda hoje, né, está feia a coisa, ele já recupera aqui, boa saída rápida de bola aqui, meus amigos, o Lukaku toca a bola para o Lingard, de Maria, mais à frente, cadê, cadê essa turma, cadê essa turma, boa, o Alexis Sanchez, pelo menos agora fez uma coisa certa, o Lingard já recebe, baque, pô, Ashley Young, Lukaku de costas, não tem ninguém para jogar, teve que voltar mais atrás, recupera, mas depois o passe veio errado, o passe veio errado, e essa minha zaga, marcando bobeira aqui, essa minha defesa, vou te contar, olha o Fellaini, olha o Fellaini, bem desorientadão, bem desorientadão, e já veio o passe dos caras aí, minha zaga toda, marcando bobeira, que é isso, não me decepcionem galera, não me decepcionem, não façam isso com o seu treinador, beleza, vamos lá, meus camarada, que temos que ganhar, o empate é, não é tão ruim, mas também não é bom, né cara, temos que ganhar a partida, ô Di Maria, você está é louco, meu querido, tu custou caro, então começa a fazer as coisas certas aí, boa bola para o Lingard, o Lukaku, urra cara, é, o Lukaku também não está, no melhor dia dele, né, mas beleza, vamos lá, Fellaini, tu vaza por favor, porque você não está jogando bem hoje, vamos tirar aqui o West Leon, não, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos tirar o Lukaku hoje, vamos dar um descanso para o Lukaku aí, entra aí, Rashford, entra aí na linha de frente aí, que o Lukaku não está rendendo aquelas coisas hoje, né cara, talvez hoje, hoje não seja o dia dele, mas beleza, vamos lá, aqui já vamos tentar a sequência aí, vamos ver o que acontece aí, bora, vamos marcar rapaziada, vamos marcar a tensão no bagulho, os caras tocando a bola aqui, se eu não me engano, a gente empatou com esse time no primeiro turno, né rapaziada, e é um time difícil mesmo, né, é um time difícil mesmo, de ser combatido, beleza, vamos lá, a minha zaga toda morta ali, sorte que dessa vez o cara foi ligeiro aqui, beleza, toca aqui o Di Maria, Rashford, Marco Rashford, procura alguém próximo aí, para fazer a jogada, o Lingard, lendo o lance para o Di Maria, mas o Di Maria perdeu na dividida, recupera aí o Di Maria, ô João, falta meu, não vai dar falta do carrinho, nitidamente foi falta, o cara desequilibrou, meu jogador, aí ó, que ele até girou, o juiz não deu nada, eu faço justiça com as próprias mãos, então, beleza meu camarada, cobra rápido isso aí, que eu estou com pressa, cobra rápido isso aí, que eu estou com pressa, se não tem juiz, aqui a gente faz justiça, ô, vocês vão ficar atirando com a minha cara, vocês não estão ganhando não, hein cara, está empatado, para vocês ficarem brincando, né, ó, isso que eu falo, meus carinhas na trombada, perde todas, olha o deles, cara, qual que é do Overrote, desse maluco aí, velho, está louco, vocês viram, o cara jogou meu carinha, metros de distância, pode crer, rapaziada, vamos lá, o Lingard aqui, linda jogada, cu de Maria, passa ali, passa e vai para o goalho, foi para baixo, foi para baixo, era para ir na direção do gol, e depois devolveu, ridiculamente para trás, era para ter ido para frente, mas firmão, 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 vamos lá, a zaga, dá atenção aí, o Alex Sanchez tem que voltar, que a zaga está de brincadeira, está de brincadeira, está errando muito o passe, está feia a coisa, mais feia que o campo, não está, mas está feia, está feia a coisa, vamos lá, de Maria fazendo cagada, e o Alex Sanchez fazendo outra cagada, pior ainda, mas o Alex Sanchez já está acostumado, então eu só tenho que dar risada, porque chega a ser engraçado, mas recupera aqui o Lingard, cadê, o Rashford não passou, o cara me atrapalhou um pouco aqui, mas beleza, recupera aqui, de Maria, de Maria está perdendo na dividida, beleza, estamos aqui, Lingard procura alguém para tocar, está muito recuado, Alex Sanchez, você está recuado demais, meu querido, Lingard aqui para o Carrick, apertei para chutar, pensei que ia vir algum canhoto, mas veio o Carrick, que não é canhoto, daí o chute saiu todo esquisitão, firmeza, vamos lá, ô cara, você está quebrando aí, quer levar falta, quer dizer, quer levar carrinho, porque falta era para ser, mas o juiz não marcou, vamos lá, de Maria, meu querido, toca aqui com o Lingard, que esperou alguém passar, mas o cara passou, e não pegou a bola, aqui Ashley Young, Ashley Young, é, rapaziada, vocês estão, vocês estão de brincadeira, vocês estão de, um jogo vocês faz gol de sobra, no outro vocês faz menos do que, do que era para fazer, mas beleza, vamos lá, o de Maria, chutou errado, ah, vai acabar, né cara, fim de papo, rapaziada, empate, um a um aí, ó, um gol, dois minutos depois do outro, vamos ver como é que foi os gols aí, rapaziada, tá, passa logo, sei que eu quero ver os gols, aí ó, aí foi o primeiro gol, jogada do de Maria, por Lingard, encheu a pancada no canto, e dois minutos depois, saiu esse gol dos caras aí, linda, tabela aí, brincando com a minha zaga, e meu zagueiro, marcando o fantasma ali, né, marcando o Gasparzinho, beleza, né galera, ó, mas, chutamos mais, ficamos mais com a bola, mas no placar, não adiantou nada o Lingard, ser o melhor em campo, que não resolveu os problemas, empatamos com o líder Fulham, não assumimos a liderança, porque o Fulham é o líder, né cara, se a gente ganhasse, a gente assumir a liderança, mas, fazer o que, empatamos, 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 vamos ver como é que ficou a classificação, após esse resultado, é, o Birmingham conseguiu, é, só um pouco, né, ali cara, passou ali, o Burnout, que estava com 14, a diferença agora, continua aí, 3 pontos, mas não conseguimos passar o nosso adversário, que está em primeiro, e agora vamos pegar outra pedreira, rapaziada, opa, agora tem essa função aqui, né, da condição, né, vamos melhorar aí, bater, piorou, né cara, piorou a condição do Lukaku, e a do Pogba, é, não devia nem ter mexido ali, beleza, então, vamos ver, vamos ver aqui, vamos ver, vamos colocar já no banco, vamos pôr o Carrick, né velho, vamos botar o Carrick aí, bom, de Maria, o que que nós faz aqui galera, é o seguinte, Rashford também não está, na excelente condição física, mas, vamos deixar ele titular aí, né galera, vamos insistir na mesma formação, aqui ó, Alexis Sanchez mais atrás, Young, de Maria, vamos começar assim, cara, se não ficar muito bom, nós muda alguma coisa aí, porque esse time é complicado, esse time aí, beleza, já autorizou aí, foi o time que eliminou a gente da Copa, né cara, então, e a gente não ganhamos dele também, no primeiro turno, a gente empatamos em 1x1, e fomos eliminados por ele na Copa, é um time complicado, complicado, o Fulham também, nós empatamos as duas contra o Fulham, e olha só, veja a saída de bola dos caras, quase que a gente, não, o cara vê o cara lá em cima, e toca para baixo, né velho, ô mano, você não vai ficar correndo, que eu vou te dar carrinho, seu infeliz, não gosto de vocês correndo, velho, assim pela lateral, aí beleza, vamos lá, o Lingard, lindo, passe, o Di Maria vem disparada, chuta daqui, mano, sai da frente o Rashford, isso, o Rashford ficou na frente do chute do Di Maria, vai, essa é uma pancada na direção do gol, o cara do próprio time atrapalha o maluco, aí é sacanagem, que droga, ficou que nem um poste parado ali na frente, atrapalhando a ação do companheiro, aí beleza, vamos lá, já recuperamos a bola aqui, o Rashford esperou, o Lingard devia ter passado, né cara, o cara não passou, ele estava indo, parou no meio do caminho, não sei porquê, né, tipo, é pago para correr, não para ficar parado, mas beleza, vamos lá, recupera aqui, Di Maria, espera o cara passar, passa, 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 toca certo, meu querido, que passe horrível, meu camarada, porra rapaziada, atenção aí, meus camaradas, beleza, recuperamos aqui, Ashley Young, rola a bola com o Felaine, espera o cara passar, isso Alex, vamos Alex, faz alguma coisa, que tu está, tu está devendo ir muito, tu está devendo ir muito, para tu ficar errando, esse espacinho básico aí, porra meu, carrinho juiz, carrinho juiz, cadê a falta, meu parceiro, cadê a falta, juiz, olha só, só na base do carrinho, esses caras, né velho, só no carrinho, só no carrinho, vamos lá, alguém livre aí, o Rashford, se posiciona, meu querido, se posiciona corretamente, que se não, tu vai para o banco, eu coloco o Lukaku no azul, mas não deixa você, se você continuar de palhaçada, beleza, vamos lá, vamos recuperar a bola aí, Felaine de Maria, para quem, meu querido, orra velho, sequência de erros, de passe, né velho, sequência, né galera, vários passes errados aí, o que resulta aí, em coisas não muito boas, né cara, beleza, já recupera aqui, o Rashford, vai Rashford, cadê, cadê a turma, está todo mundo marcado, todo mundo marcado, daí o cara tem que ficar no zigue-zague, até aparecer alguém livre, daqui Alex Sanchez, daqui, o Alex Sanchez, tu, tu está foda, vamos lá, de Maria, na pancada, escanteio, escanteio para nós, escanteio para nós, vamos jogar a bola na área, lá, Alex Sanchez, cabeçada, a zaga, tirou a zaga, tirou a zaga, e ninguém foi na bola, ninguém foi na sobra, o que é isso, cara, perto para o cara chutar para frente, ele chuta para o lado, onde não tem ninguém, essa inteligência artificial do bagulho, é foda, né cara, o cara vê que não tem ninguém, e toca lá naquela, olha só, cadê a zaga, meu goleiro pegou pesado, hein cara, derrubou o maluco ali, o juiz agora não deu falta, agora o juiz pode ter dado uma de camarada aí com nós, mas beleza, aqui o Lingard já pega a bola, e o Carrick demorou para fazer a recuperação ali, bora Carrick, toca aqui para o Rashford, Di Maria, entrando na área, mete a pancada, Di Maria, Di Maria faz o gol rapaziada, primeiro dele com a camisa do Manchester, Angel Di Maria recebeu do Rashford, tocou na saída do goleiro, por cima do goleiro, lindo gol do Di Maria, 1x0 fora de casa contra o Bornout, 1x0, agora a gente tem que manter o resultado, não vamos deixar esses caras empatar, que nem no último jogo que a gente fez o gol, elevamos o gol um minuto depois, não vamos deixar rapaziada, vamos tentar ganhar aí, porque já podíamos ter atingido a liderança, se a gente tivesse ganhado o último jogo, perdemos a oportunidade, mas então temos que ganhar aqui, e torcer para os caras lá perder, vamos torcer para o Fulham perder, o que vai ser difícil, mas pelo menos para a gente não deixar o próximo, se aproximar, o que está embaixo da gente, o mais próximo se aproximar da gente, mas beleza, vamos lá, já toca errado aí do Lingard, já recupera, recupera, recupera aqui o Di Maria, ô Di Maria, sorte que tocou nos caras aí, a lateral para nós, lateral aqui, Lingard jogada com o Carrick, Di Maria, Di Maria muito presente, está sendo o cara mais acionado aí, por enquanto, ele e o Lingard aqui, boa abertura, com o Alex Sanches, que não tem muitas opções, o Rashford está lá, que nem um banheiro, esperando a volta de não sei quem, esperando o milagre de vida, aí beleza, pega aqui o Di Maria, está fraquinho aí, Di Maria, tem que fazer nossa musculação aí, cara, olha só, o cara deixou no chão meus dois, agueiro praticamente ali na dividida, por que a gente não ganha as divididas, cara, por que será, por que será que na dividida, a gente está perdendo todas, beleza, vamos lá, recupera aqui, o Smiling, o goleiro, ninguém para jogar, beleza, vem aqui o Bailly, para quem vai ali, vamos lá, Ashley Leong, toca a bola com o Carrick, mais à frente com o Lingard, que o, pô, era para ir ali para o cara ali, para o Rashford, mas ele ficou, dormindo no lance ali, vamos ver isso, acaba aí o primeiro tempo, que já deu, já deu, já deu, acaba aí o primeiro tempo, beleza, final do primeiro tempo, e, é, um chute dos caras, quatro chutes nossos, é, por enquanto está sendo justo, o placar aí, né, 1x0, pressionamos mais, é, mas no último a gente pressionamos mais, e empatou, né, cara, o futebol, nunca tem essa de justiça, né, cara, nem sempre, quem merece ganhar, ganha, mas beleza, vamos lá ver de qual que é, na sequência, aí o Di Maria, boa jogada do Di Maria, abertura para o Ashley Young, do Fellaini para o Ashley Young, tenta encontrar alguém aí, linda a tabela, mas o Fellaini chegou atrasado, e vai sair, com a lateral, apenas para o Manchester United, Ligard já pega aqui, erra o passe, né, é, vamos rapaziada, vamos, vamos, que está embaçado, pega aí, o Kerry, que está fraquinho também, né, meu camarada, tu está fraco, está todo mundo fraco, está todo mundo fraco desse time aí, está todo mundo fraco, esses caras não estão, não andam malhando ultimamente, é, beleza, dá a bola aí, tá, dá a bola aí, dá a bola aí, bom, bom mesmo, bom mesmo, bom mesmo, bom mesmo, mas aí depois já perdeu aí, foi que nem um cego e tiroteio aí, já perdeu a bola, mas beleza, ué, cara, que isso, juiz, nem fiz nada, não dei carrinho, nada, tu está dando faltinha sem nexo aí, bom, vamos lá, boa, o stress forte também está ruim, né, cara, o cara não está fazendo nada também, não está fazendo nada, vamos lá, recupera a bola, rapaziada, olha só, velho, que golaço dos caras, velho, que golaço dos irmãos, que golaço, vamos até ver aí, não, na jogada aérea, nós sempre perde, mas foi um golaço, né, cara, o cara não deixou a bola cair no chão, firmão, empatar a partida aí, para o nosso desespero, para a nossa tristeza, mas vamos tentar, vamos para cima, olha só, rapaziada, cartão vermelho, juiz, vermelho para eles, cartão para esse cara aí, cartão para esse cara aí, os caras deram um carrinho de dois aí, para cima do Di Maria, cartão para esse maluco aí, já sai tocando aqui, o Di Maria, que espera alguém aí, apareceu, Rashford, cara, você é mancada, vaza aqui, tu estava fazendo eu implicar contigo já, vamos colocar o Martial aqui, sério, estou implicando com esse Rashford, que eu só estou vendo ele fazer cagada, o jogo inteiro, quando eu começo a implicar, é porque está tenso, o Alex Sanches também, mas o Alex Sanches ainda não tem muito o que fazer com ele, né, cara, não tem muitas opções para substituir ele ainda, mas beleza, vamos lá, vamos aqui, o Martial, ah, o Martial entrou também, pior ainda, né, cara, meu sistema ofensivo está embaçado, sem o Lukaku, meu time não é nada, beleza, vamos lá, galera, vamos lá, boa recuperada de bola aqui, boa, boa, boa de varia, passou pelos caras, toca com o Carrick aqui, que abre ali, Lingard limpo, bela, mas também depois o cara faz uma cagada dessa aí, não dá nem para elogiar, aí beleza, pode crer, vamos lá, o Carrick de cabeça aí, orra, o Alex Sanches é foda, né, cara, o cara também só faz cagada, né, esse Alex Sanches é uma porcaria, olha o cara, o cara corre numa velocidade, mas daí quando ele vê que a bola vai sair, parece que ele começa a correr mais devagar, só para não pegar a bola, né, cara, é embaçado, mas pode crer, vamos lá, boa, Lingard, acerta esse passe aí, meu querido, Di Maria aqui, olha, tem três no Di Maria, os caras estão caçando o Di Maria, velho, mais uma falta no Di Maria, cartão, né, juiz, olha, não vai dar nem cartão para o cara, nem cartão, mas é um palhaço esse juiz, né, cara, olha, eu mirei lá para cima, o cara tocou aqui embaixo, esse Alex Sanches está morto, né, o cara não faz nada, velho, o cara mortão, velho, que raiva desse maluco, mas beleza, o Lingard aqui para o Di Maria, olha, pancada na trave, e no rebote, o Martial chuta em cima do goleiro dos caras, velho, chuta em cima, é escanteio já cobrado aqui, ninguém foi na bola, ninguém, vamos lá, Alex Sanches, de fora aqui, pancada de longe, Alex Sanches, nossa, que golaço, que golaço, meu, dessa vez, eu não vou reclamar, porque foi uma pancada, olha lá, que golaço, né, pegou, dominou, no cantinho, 2x1 para nós, que nem o gol dos caras, foi um golaço, a gente também sabe fazer golaço, do Alex Sanches, do Alex Sanches, que estava jogando mal para caramba, e hoje fez um golaço, tipo, esse gol salvou a performance dele do jogo inteiro, beleza, porque não está jogando nada, mas fez um golaço, então, beleza, ganhou uma moral com o chefe aqui, mas beleza, vamos lá, o Karrick está errando demais também aqui, mas beleza, não estamos jogando bem, mas por enquanto estamos ganhando, beleza, olha só, isso que eu falo, o Alex Sanches faz o gol, mas de resto, mas o resto, ele não faz nada que preste, já recuperamos aqui o Fellaini, mais além com o Karrick, mais para frente aqui, olha o Karrick, você está um mortão também, né meu camarada, você está muito morto, vamos lá, Bailly pega a bola, mas não vai ganhar na corrida, porque é o morto, é outro mortão, o zagueiro está aqui, imagina quem que deve estar lá, não deve ter ninguém lá cuidando, boa Bailly, boa, recuperada de bola, lindo, passe do Di Maria para o Martial, ah meu, o cara tocou totalmente sem direção ali, pior que não tem ninguém para colocar no lugar ali do cara, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o Fred no lugar do Lingard, para o Lingard descansar um pouco, e para o Fred, que até foi bem no último jogo, ganhar mais um pouco de experiência aí, né caro, meu, para que, para que andar tudo isso para frente, mas beleza, aqui já vem o Alex Sanches, toca a bola com o Martial, Artes Martial, abre a bola aqui, pancada, pancada de longe, sem dar rebote o goleiro, seguro, tranquilo e sereno, já faz o lançamento lá na frente, chutão, chutão mesmo, e aqui vamos ver se alguém está na sobra, ninguém, cara, troquei seis por meia dúzia, porque tirei o Rastford para colocar o Martial, nenhum dos dois rende, nenhum dos dois joga nada, 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 quando eu falo nada, é nada mesmo, só o Lukaku, que é o melhor atacante do time, mas hoje ele está indisponível, está machucado, não está machucado, ele está com a condição física baixa, nem adianta colocar, porque daí não rende nada, daí sim que não rende nada, mas vamos lá, vamos fazer aqui a tabelinha, o Lingard, ainda não foi feita a substituição, mas beleza, vamos lá, Alex Sanches limpa, é que a bola não saiu desde que eu coloquei para substituir, o Martial ali ficou esperando ali a morte da Bezerra, não fez nada, vamos ver o Alex Sanches, faz alguma coisa, é Schleiong, que é Alex Sanches, sempre confundo o nome dos dois, vamos lá, o Lingard toca para o Di Maria, que ginga na frente do adversário, procura alguém para tocar, está todo mundo meio marcado, boa para o Martial, mete a pancada para fora, no momento em que o Juiz encerra o jogo, jogamos mal, mas ganhamos, jogamos mal, mas vencemos por 2 a 1, a equipe chata do Bornout, finalmente ganhamos desses caras, vamos ver, vamos ver os gols, cadê os gols, que é o que interessa aí, o gol do Di Maria, com esse passe aí, acho que foi do Rashford, lindo gol do Di Maria, tocou meio por cima do goleiro, mais firmão, daí os caras empataram com um golaço, foi um golaço, que a gente perdeu uma jogada aí, e o cara chutou de longe, meteu uma pancada, foi o gol de empate dos caras, e depois, a gente empatamos com o gol do Alex Sanches, cadê esse aí, olha da onde que o camarada chutou, de longe mesmo, no cantinho rapaziada, e foi isso, 2 a 1 para nós, deram 2 chutes para o gol, e fizeram um gol, a gente teve que dar 11 para fazer 2, beleza, o Alex Sanches foi eleito o melhor da partida, é, fez aquele golaço lá, né, tipo, é, você está dizendo, então foi, né, beleza, vamos dar uns créditos para ele hoje aí, né, firmeza rapaziada, vencemos aí, tomara que o Fulham tenha perdido, tomara que o Fulham tenha perdido, para nós assumir a liderança, ou no saldo de gols, não vamos assumir, né, também, né, é, não assumimos a liderança, estamos em segundo, ainda já deu para ver ali, o Fulham, 22, é, o Fulham empatou, empatou, diminuiu para 1 ponto, né, para 2 pontos, estava 3, a nossa vantagem, continua aí, 19, é, o segundo ganhou, né, 3 pontos, a gente está na frente do terceiro colocado, mas do Bornaut, que era o quarto, agora a gente está bem distante, né, temos que cuidar com o Birmingham, e temos que passar o Fulham, que vai ser difícil, né, galera, mas beleza, é isso aí, rapaziada, vencemos aqui o Bornaut, empatamos com o Fulham, essa foi a rodada de hoje aí, do nosso vídeo, firmeza galera, agradeço aí todo mundo que está assistindo aí, se gostaram, deixe seu like, se não for inscrito, se inscrevam, beleza galera, tamo junto aí, até o próximo vídeo que vai sair aí, logo logo, beleza rapaziada, fiquem na paz, e valeu meus amigos.